Bom dia galera, aqui é Helio Ferreira e eu vou fazer um vídeo aqui do novo evento de hoje, o evento solo espirituoso, vamos lá Pacto Demônico, Zona X Eu vou escolher o carro de Fórmula 1, esse carro aqui Ele, série GL nível 1, 288 km por hora ele faz Quem não tem esses outros, tipo o que vai dar de prêmio na gangue no primeiro lugar No evento no primeiro lugar Escolha esse aqui, que esse aqui é comprado com grana Aí dá pra vocês ir com esse Vamos lá Aí eu recomendo pra vocês Vocês pegam todos os anéis amarelos que tiver na frente pra aumentar seus pontos Se você não pegar esses anéis amarelos, não vai aumentar seus pontos E tenta passar desses caras logo pra eles não derrubarem vocês na ribancelha Passar esses felas da puta, mano Perdi já um bando de anéis amarelos, não tem nada não, vou fazer um evento pra vocês verem Dá uma aceleradinha aqui, que pelo enquanto tem a estrada reta pra eles não... Acompanhar você mais Pega aqui no primeiro anéis, você, maneira mais, pronto Agora pode ir sossegado aqui, que ele não pega vocês mais, né Vai mais devagar aqui pra frente e vai pegando todos os anéis pra aumentar suas pontas Não tá esse desesperado correndo aqui não, que você vai cair Mano, errei outro mano, mas que merda Mas tem nada não, só pra mostrar pra vocês Dessa vez eu não vou conseguir muitos pontos não, porque eu deixei um bando de anéis pra trás Eu pretendo pegar todos os anéis pra fazer 8 mil pontos, mano Eu não consegui 8 mil não, mas consegui 6 mil e pouco, mas só pra mostrar pra vocês Valeu Espero ter ajudado E sempre você tem de chegar em primeiro lugar pra você ganhar 1500 pontos de bônus E aí